Para você que está chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ative o sino, o sino tem três opções, ative todas, que todas as vezes que a gente postar um novo vídeo você vai ser notificado. Hoje a gente vai mostrar mais uma escada de um inscrito, toda segunda-feira a gente está mostrando a escada de um inscrito, e o inscrito de hoje, o nome dele é Jonas de Paula. O meu pai chama Jonas de Paula, uma risete, se não é o meu pai, beleza? Então segue aí. E se você quiser aperfeiçoar, fazer um curso de escada, em breve a gente está lançando um curso de escada vazada, fechou? Então, bora para o vídeo de hoje. A escada que eu fiz aí de Viga Central, com a ajuda do nosso amigo do canal De Paula Construções, peguei todas as dicas com ele. E aí, só procurei seguir todos os passos, só que a única coisa é o escoramento, né? A gente vai adaptando, vai ser um legal, ficou bom. Vou 100%. Continue com suas aulas aí, que você é um ótimo professor. E agora, nós só temos a ganhar, o degrau ficou com 18 de altura, 28, né? Pelo espaço que eu tenho, deixei 28, não deixei com 30. E 79 de largura, ficou muito boa. Não é? Estou de parabéns aí, suas aulas. Suas aulas foram fundamentais. Estou na cura, né? Eu enchi ontem e ontem, molhando ela, concreto 2x1 eu fiz, 2 carrinhos de areia, 1 de cimento. Ficou muito bom, top, top de linha. Ferragem toda, toda ferragem foi de, ferro de 3 oitavos, tudo 3 oitavos, desde a viga até os degraus. E como eu não sou pedreiro, peguei essas dicas aí com o nosso amigo do canal de Paula. Eu achei que ficou top, porque por aqui, na minha região de Guarulhos, o pessoal tá cobrando muito caro pra fazer essas caras. Nem tudo, todo mundo sabe pra fazer. A maioria dos pedreiros aqui não sabe fazer. Os que sabem, cobre o olho da casa. Aqui ficou tudo alinhadinho, tudo bonitinho, viu? Usei as técnicas aí. E acabei fazendo a escada de primeira. E eu usei material reutilizado, né? No caso, as madeiras. Tudo reutilizado. Mesmo assim, ficou show de bola. Só depois dá o acabamento e fica top. Agora ela tá semi-desformada. Tirei as lateralzinhas. Ficou show de bola com 8 centímetros. Ficou 8 centímetros. Muito bom. Vou dar um subir de janela aqui. Pra você ver o que você me ajudou a fazer. Mérito meu, seu e de Deus em primeiro lugar, né? Ficou show de bola. E tirei as lateralzinhas. Porque hoje eu acabei de bater uma laje aqui. Mais uma laje. Mais uma laje. As escoras também ficou show de bola. Que eu peguei umas técnicas aí também no YouTube. E vamos pegar a escadinha aqui, descendo. Pra você ver como que ela tá show de bola. Só tenho a agradecer aí ao canal de Paula. E Paula Construções. Não tirei tudo, né? Ainda. Mas tá. Show de bola. Minha câmera não é tão boa, mas... Vai dar pra vocês... Perceberem aí que tá legalzinha. Por eu não sou pedreiro. Não ser pedreiro, no caso. E ter feito uma alba-prima dessa. Tô muito satisfeito. E também agradecido aí. Por não ter Paulo aí pelas dicas, né? Que a gente acaba pegando com ele. E colocando em prática. Gostaram? Como eu sempre falo pra vocês. Força de vontade. Seguindo o nosso passo a passo. Você consegue fazer a sua escada. Siga a gente lá no nosso Instagram. E também na nossa página no Facebook. Arroba de Paula Construções. 2S no final. Então obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.